O que passa? As pessoas vêm se preocupando cada vez mais com o bem-estar, né? Com a aparência física, com a beleza, com a estética, com a saúde. E atividade física é sim sinônimo de saúde. E pra você que tem sempre aquela desculpinha que não tem tempo pra ir pra academia, se liga agora que a gente preparou uma matéria com dicas especiais de exercícios que você pode fazer até agora mesmo, assistindo Bom Demais. Dá uma olhada. Eu tô aqui ao lado dos educadores Daniel Silva e o Monte. Os vinhos estão com um projeto bem bacana. E fala pra gente, Daniel, que projeto é esse? Bom, o projeto da gente é pra favorecer as pessoas que não tem aquele tempo de vir à academia. Então, o novo projeto é intensidade e frequência. E o objetivo desse projeto é facilitar um pouco a vida de vocês, para que você tenha também uma melhor qualidade de vida e queimar um pouco de calorias. E Monte, fala pra gente, o que é que é preciso pra fazer parte desse projeto? Tem algum critério? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Isso acompanhado também de um educador físico, ou você tem que ter uma avaliação médica. Pra quê? Pra ter uma certificação maior pra fazer atividade física. Mas qualquer pessoa pode fazer na sua residência. Esse exercício não demora muito, no máximo 10 minutos. E você pode fazer viajando, no seu apartamento, pra garantir uma boa vida, né? Até porque atividade física é saúde, né? Tem que arrumar realmente um tempinho, mesmo que não seja na academia, em qualquer lugar dá pra fazer. Com certeza, é pra não ter desculpa. Tô em casa, tá aqui o treino. Tá onde? Tá no trabalho. Tirou 20 minutinhos, depois tem 10 minutos pra treinar. Agora, Daniel, e são exercícios baseados em quê? São exercícios baseados com a própria... O próprio corpo, não precisa de nenhuma máquina, não precisa, só precisa de um pouco no espaço. E você faz esse exercício, um exercício bem prazeroso. Vai trabalhar bem, seu cardio respiratório, flexibilidade, sua coordenação motora. E vai ter um bem de desempenhamento mesmo na sua qualidade de vida. Esses exercícios também melhoram em quê? Em relação à pessoa. Bom, a pessoa mais sedentária, ele tem que começar bem básico. Então, como a gente tem variações de exercícios. Temos uma inversão para o iniciante, para o maior, para o mais avançado. Então, esses exercícios, o que vai proporcionar? Uma qualidade de vida. A gente fala tanto da qualidade de vida, que a gente vê muita gente sedentária. Hoje em dia, e quer já vir diretamente fazer alguns exercícios, quer ver outros sim. Então, como o meu companheiro, que é o amigo Monte, falou, tem que ter um acompanhamento de um professor. Do professor da educação física. Então, o que a gente faz? Faz as atividades corretas, a questão de correr, corrigir a postura. Então, são exercícios simples que nós vamos demonstrar pra vocês. E dá pra perder quanto, em 10 minutinhos, 10 a 20 minutos de aula? Bom, esse exercício é o seguinte, o que ele proporciona? Ele, durante o treino, você tem uma perca, já durante o treino. Mas o melhor dele é que é a intensidade. Por isso que não, é intensidade e frequência. Porque ele, de acordo com a sua intensidade e frequência, ele vai ter uma queima até 24 horas pós treino. Então, vamos lá, gente. Tô ansiosa já pra saber como é que são esses exercícios. Você aí de casa, o afasta a cadeira, sofá, tudo. Chama os amigos e entra no clima com a gente. Primeiro, você vai fazer 10 da corridinha e a passada. Voltou, mais 10 segundos de corrida e flexão de braço. No caso, pra você, feminino, pra mulher, faz a flexãozinha de braço, perninha cruzada com os joelhos fletidos, ok? Já no caso masculino, a flexão mesmo, total, tá ok? Depois da flexão de braço, voltou pra corrida. E depois, fechamos com o abdominal. Beleza? Alguma dúvida? Então, vamos lá, pessoal. Prepara aí. Começou, vamos. Isso, bom ritmo, dá um bom ritmo. Ok, mudou. Avanço. Ok, mudou. Vamos lá, mudou. Isso, flexãozinha, flexão o joelho. Isso, vai. Exatamente. Muito bem, muito bem. Procura trabalhar a respiração. Vamos, continua, continua. 15 segundos, 17, 18. Ok, mudou. Corrida de novo, vamos. Ok, abdominal, vamos lá. Isso, contrai bem o abdômen, contrai bem. Bom, pessoal, essa série aqui, acabamos de ver aqui, ela tem que ser repetida três vezes. Então, você faz uma série, dá um descanso de 30 a 40 segundos e depois repita ela. Tá ok? Beleza. Bom, pessoal, é o seguinte. Vamos com a série agora mais avançada. Tá ok? Então, eu vou aqui só ensinar alguns exercícios para melhorar aqui, para vocês entenderem aqui. Vamos lá, pessoal, Monte. Primeiramente, a gente vai fazer o burpe. Faça uma série de burpe, Monte. Isso. Esse é o movimento do burpe, ok? Beleza, Monte. Esse movimento vai trabalhar tanto a sua parte, trabalho peitoral, trabalho de quadríceps e o parte também de glúteo. Sempre contraindo o abdômen, para trabalhar o abdômen também. Depois do burpe, vai voltar para a corrida. Depois da corrida, vamos voltar para o agachamento. Esse agachamento também vai trabalhar a parte quadríceps e a parte de glúteo. Depois do agachamento, vamos voltar para a corrida de novo, ok? Depois da corrida, vamos fazer um exercício escalando a montanha. Vamos lá, pessoal. Esse movimento, escalando a montanha. Sempre contraindo o abdômen, contraindo o abdômen, tá ok? Beleza. Depois do escalando a montanha, nós vamos voltar para a corrida de novo. Depois da corrida, nós vamos fazer uma flexão de braço, com uma pegada fechada. Para trabalhar mais também a parte peitoral e dar ênfase também ao tríceps. O professor Monte está fazendo a exibição. Ok, pessoal? Depois dessa flexão de braço, nós vamos terminar com o abdominal. O abdominal ponte. Ok. Então, vamos juntar tudo aqui. Vamos transformar essa coisa aqui num treino bem gostoso, pessoal. Vamos lá. E aí, senhora? Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Monte. Ei. Aprendeu o treino aí. Esse último abdominal. Fecha mais a perna e dá uma alongada mais na mão para frente. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente está corrida, alongada. Ok, Monte. Vamos lá. Mudou. Isso. Vamos, tudo. Vamos. Isso. Muito bem. Corrida, corrida, corrida. Vamos. Respira. Continua respirando. Ok, mudou. Agachamento, agachamento, agachamento. Vem. Aí. Vai. Respira. Joga bem. Joga o bumbum para trás. Isso. Vamos lá. Continua. 18, 19. Ok. Corrida. Flexão de braço. Ao próximo. Ok. Vamos lá. Vem para a flexão de braço. Eu quero a pegada fechada. Pode botar o joelhinho. Flexiona o joelho. Fecha mais. Exatamente. Muito bem. Você que controla a intensidade. Você que controla a intensidade. A intensidade é sua. Isso. Bom, gente. Aqui é o nosso treino mais avançado. Podemos melhorar mais esse treino. Então, a partir do iniciante, vamos passar as etapas de treino. Vai ser etapa por etapa. Vai depender de você. Então, fez. Isso aqui é só uma série de treinos avançados. Depois dessa sequência de treino, você dá um minuto de descanso e repete isso três vezes. Tá ok? Qualquer dúvida, nos procure. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.